Bom dia, meu nome é Natália e eu sou Chayane e nós vamos apresentar um trabalho da disciplina de entomologia geral do curso de agronomia e o professor é o Rafael Azevedo. A ordem que vamos estar falando é a dermáfora. As características dessa ordem. Tem cerca de 2.200 espécies descritas no mundo todo. A reprodução é sexuada, eles são insetos hemimetábulos, ou seja, tem a fase de ovo, a fase de ninfa e a fase de adulto. O tamanho varia de 4 a 80 milímetros, eles têm um corpo estreito, alongado e um pouco achatado. A coloração varia entre amarela, preta e marrom e geralmente as pernas têm uma coloração diferente do corpo. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles têm um par de olhos compostos e não possuem ocelos. Eles têm antena tipo filiforme e o aparelho abocado tipo mastigador. Podem ser alados ou não e quando são alados, as áreas anteriores são curtas e quitinosas, conhecidas por tegminas ou élitros, que são bastante parecidos com os insetos da ordem coleóptera. As asas posteriores são membranosas e dobram-se em forma de leque. Eles têm pernas ambulatórias, o abdômen é bastante flexível e um par de cercos em forma de pinça. Nessa imagem, podemos observar que na morfologia externa, a perna, a asa anterior e a asa posterior, os cercos no final do corpo dele, os segmentos abdominais, são 10 segmentos, os segmentos torácicos e a cabeça. A morfologia interna. O intestino não possui secos gástricos e o intestino médio tem em média de 8 a 20 tubos de malpigue. O sistema traqueal é composto por dois espiráculos torácicos e oito espiráculos abdominais. O sistema nervoso é composto pelos cérebros, o gânglio subesoflágico, o cordão nervoso ventral com três gânglios torácicos e seis gânglios abdominais. Falar um pouco sobre a biologia. Esses insetos, eles têm hábitos noturnos e eles procuram abrigo em locais confinados, úmidos e escuros. Geralmente embaixo de pedra e essas coisas ficam em cima, para eles se esconderem embaixo com presença de terra. O hábito alimentar é detritivo, ou seja, eles se alimentam de matéria morta, mas também de vegetação viva, de plantas, né? E são predadores de outros insetos. São predados por aranhas, lagartas, moscas, vespa e ocorre também deles ser predados por morcegos em outros países. Eles também são predados por larvas, endoparasitas de mosca e as espécies mais conhecidas são a triártria setipênis e a ocitata palitis. Outros parasitas muito importantes também são as bactérias, os nematóides e os fundos. Por conta de onde eles vivem, né? Em locais confinados, úmidos, há muito, muitas chances, né? De ocorrer esses outros parasitas, principalmente o fundo. Eles têm uma glândula secretora no terceiro segmento abdominal, que produz um fluido repelente. Nessa imagem, podemos ver um percevejo predando uma tesourinha, né? O dimorfismo sexual. Do lado esquerdo, temos uma fêmea e do lado direito, um macho. Geralmente, a fêmea, ela possui um corpo menor do que o macho e os cercos delas são retos e curtos. O macho tem os cercos mais arredondados, né? Mais ovais e maiores. E quando ele tem aquela batalha para quem vai conquistar a fêmea, sempre tende, a fêmea sempre tende a escolher o macho que é maior e que tem os cercos maiores. Quanto maior for, mais chance há da fêmea escolher esse macho para fazer a cópula. A reprodução. As fêmeas constroem câmaras subterrâneas, geralmente é do tamanho delas, nunca é muito maior. A ocorre entre dois a dez dias, podendo ser, ter um número maior de dias se o macho estiver presente. Geralmente, geralmente sai de 40 ou 80 ovos que ela põe. Os ovos são esféricos ou elípticos, com coloração esbranquiçada ou amarelada. A fêmea cuida constantemente dos ovos, ela não sai, ela fica ali até nos últimos listas das nifas. Ocorre a oclusão de nifas e essas nifas apresentam dez segmentos e linhas equidiziais, que são as de muda, quando ela começa a passar pelos listas. Também ocorre de quatro a seis listas, em média durando uns 40 dias. A fêmea também pratica o canibalismo, ela preda os ovos e também as nifas maiores. Quando ela já está há muito tempo ali e começa a sentir fome, as nifas que ocorreram primeiro, ela se alimenta dessas nifas. O adulto vive em média 200 dias. Nessa imagem, podemos ver uma fêmea cuidando dos seus ovos e algumas nifas. Então, podemos já imaginar que já começa a predação das nifas maiores. Vamos mostrar também um vídeo mostrando uma tesourinha se alimentando de uma barata. E aí 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 A importância desses insetos. O ponto positivo é que ela faz o controle biológico. Ela se alimenta de pulvões, lagartas, ácaros e ovos dos insetos. Já no ponto negativo, é que elas se alimentam de pólen, de flores e de frutas. E elas mastigam as pétalas, os estames e as folhas. E elas são muito, elas estão muito presentes na horticultura. E ela também é uma praga muito importante no controle da espodóptera frugiperda, porque ela preda os ovos e as lagartas dos primeiros ínsteres. E por ser um inseto de, que prefere ambientes úmidos, ela acaba se alojando no cartucho do milho e nas folhas. E depois com as hastes. Então, ela encontra as condições ideais na cultura do milho para estar sobrevivendo. E acaba fazendo o controle da espodóptera frugiperda. Na imagem, nós temos o exemplo, né? Uma foto da tesourinha se alimentando dos ovos da espodóptera. A coleta. Nós temos as armadilhas, que elas podem ser através de adesivos e também de armadilhas luminosas. Temos a fumigação, que é, para esse inseto, a fumigação é aérea com pó seco. E temos a extração com funils de berlize e as iscas. E após essa captura, esses insetos devem ser mortos com acetato de etileta e éter e conservados no álcool em 70%. Aqui nós temos o exemplo do funil de berlize, onde ele tem uma lâmpada que atrai os insetos, né? Que atrai as tesourinhas. Logo em seguida, ela tem uma tela, né? Uma peneira, que é por onde esse inseto passa e desce pelo funil caindo dentro de um becker ou podendo ser também uma garrafa pet, que no fundo possui álcool, que vai fazer esse inseto morrer. É a fixação. Nós não encontramos nenhuma imagem da tesourinha, né? Após a sua fixação, mas a ordem dermáptera, ela tem a fixação realizada no meio do hélitro direito. E aí nós encontramos um desenho com exemplos dessa fixação no hélitro direito. E alguns insetos dessa imagem, desse desenho, é da ordem hemípera. As subordens das dermáptera. A arixenina, que é encontrada na Indonésia, na Malásia e nas Filipinas. A hemimerina, que é encontrada no sul da África. E a forficulina, que tem uma distribuição mundial. A família forficulide, a família labiduride e a família espogiforide. A família hemimerina, nós trouxemos a imagem da esquerda, que é um inseto que nunca foi... Na realidade, nós não encontramos uma foto dele, né? Somente desenhos. E a arixenina, nós também trouxemos um desenho dela, pois não encontramos a foto do inseto, que é o da direita. E nessa foto, nesse desenho, nós podemos observar a diferença de um para o outro, né? Com bastante pelos, as antenas também são diferentes. A família forficulide, ela pertence ao reino animália, do filo artrópoda, do subfilo hexapoda, da classe insecta, da subclasse peterigota, a infraclase neoptera e a subordem ortoperide, a ordem dermaptera, a família forficulide, o gênero doro e a espécie doro-lutesp, a imagem ao lado. A família labduride, o reino animália, o filo artrópoda, o subfilo hexapoda, a classe insecta, a subclasse peterigota e a infraclase neoptera. A subordem é ortopteride, a ordem dermaptera, a família labduride, o gênero labdurida e a espécie labdurida ripária. A família espondiporide, eles têm a mesma classificação e aí eu vou falar somente a partir da família. A família espondiporide, a subfamília labine, o gênero marava e a espécie marava arachides. Esse é o inseto que tem um pouquinho mais de diferença por ter coloração amarela. Então é isso e obrigada pela atenção. Tchau, obrigada.